Quem sabe, sabe o terceiro gol da equipe do Clube do Reba É o Diogo Batista preparado assim também com o Rodrigo Alves O senhor sávio, ele é o árbitro do jogo, tomando todas as providências Atenção, autorizado, lá vai, é o Diogo Batista não, o Rodrigo correu, bateu E que golação! É do Rio! Bancerou, bancerou, bancerou! Bancerou, 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 bancerou Bancerou, 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 bancerou Oh, golão, golão, golão do eu, Rodrigo Alves, Rodrigo Alves Uma cobrança de falta, majestrosa, uma cobrança de falta, simplesmente fantástica Rodrigo Alves Não teve nada para o goleiro, o Gabriel Félix, que só fez acompanhar com os olhos A entrada da bola, o Rodrigo Alves, ele é um malvabão do leão! Vai, vai, malvabão do leão! E quando o Rodrigo Alves, ele tocou na redonda, e a bola ultrapassou a linha que divida a baliza, comando o faldo, meu cromômetro marcava! Quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e dois minutos de espetáculo no segundo tempo! Agora, no placar do Amistão e a província do Parapá, se torcedou! Tem três! Londrina, não tem nada! Olha, 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 olha! Ôm sangue mar coloured, anatomy marido! Obrigado.